Entrou pra cumprir um drive-thru Queima de relargada E olha só Olha o que vem fazendo o Luizinho Brambila Opa! Opa, opa, opa Christian Pampuche Christian Pampuche Pegou a zebra alta ali Acabou tendo um capote Acabou tendo um capote ali o Christian Pampuche Vamos ver se o Aldrin consegue Conseguir pegar lá mais fechadinho Lá pra gente Vai entrar o safety car Já tá saindo, já tá saindo Tudo bem ali com o Christian Pampuche Já saindo ali do carro O resgate já vai chegando Tudo bem com o Christian Pampuche Isso que vale Toda torcida aí da Pampuche Pode ficar tranquilo Tá tudo bem com o Christian Pampuche Vamos ter aí então Mais uma intervenção do safety car A remoção do carro do Christian Pampuche Vai ser rápida ali Eu tenho certeza O Pampuche pode ficar tranquila aí Viu? Pode ficar tranquila Que tá tudo certo com ele Já fazem ali então Desviram o carro Vamos passar então aqui a pedidos Da nossa querida audiência lá Do Rafa Colombari Mã do Rafa A Tati aqui Tá pedindo